Crandestino, irmão. Aqui o trem é bruto, irmão. Pegamos o tucunarézinho, já fatiamos, já coloquemos no gelo com limão. Nós esquecemos a tapoer, mas trouxe um baldinho aqui, ó. Então, vou te ensinar como fazer um chashimi clandestino, ó. Vamos colocar primeiro o tucunaré, certo? Deixar o aqui, daqui a pouco a gente vai usar. Em seguida, vamos pegar a cebolinha, vamos colocar a cebolinha. Você está enxergando aqui, né, patrão? O sistema aqui é bruto, filho, ó. Cebolinha. Depois da cebolinha, né, vamos colocar gengibre, né, Cassinho? Gengibre. Gengibre raladinha na faca. Aqui o trem é suave, irmão. Ó, você viu que foi tudo. Aí vai dar uma mexidinha aqui para misturar os ingredientes. Certo? Não sei se está vendo a minha cara, mas a coisa eu tiro o óculos, boné aí, irmão. É nóis. E continua o mesmo. Depois de misturado tudo, ainda vai no tradicional shoyu. Shoyinho aqui é caseiro, é nosso. Vamos colocar aqui, moçada. Cassinho, o trem vai ficar chique, irmão. Vixe se vai. Eu vou te falar para você, não precisa mais com isso aqui não para sobreviver, viu? Eu acho que o meu amigo Julinho está com água na boca, porque eu conheço você, viu, meu irmão? Depois você manda para o André, viu, filho? Vamos dar uma misturadinha, ver como ficou o elenco aqui. Ih, Cassinho, está cheirando o trem, hein? Cheiroso demais, né, conta? Rapaz do céu. Na barranca do rio, galera. Olha que lugar maravilhoso aqui que nós estamos. Estou segurando o sombreirinho aqui para nós ficarmos na sombra. Sossegadinho, tranquilo, calmo, só na paz, sem ninguém emborrecer nós, meu irmãozinho. Ó, eu acho que está no tiro, Cassinho. Tá. Dá, dá uma curtidinha. Agora nós vamos devolver a criança, ó. Vamos devolver a criança no prato, para não ficar muito feio. Rapaz, eu vou te falar para você, três tucunaré, deu um tanto desse aqui, eu vou te falar, hein? Ainda não vai dar conta, não, hein, Cassinho? Hum, que beleza, hein? Olha que maravilha, Cassinho. Rapaz do céu. Rapaz. Juninho, na hora dessa você está chamando a mamãe, irmão. Não adianta, pi. Pega o dia de folga aí. Ó, já acabou. Eu vou aqui agora, vou escorrer um pouquinho, porque ficou muito caldo aqui no prato, no rio. Ó. Ó, Príncipe. Ah, moleque louco. Você acha que nós é organizado? Dá uma olhadinha aqui agora, ó. Ó, cambucinho, irmão, ó. Rapaz do céu, ó. Gostou, irmãozinho? Vem. Chique no último, galera. Vem com nós, irmão. Aprende com nós e quando está... Vivo. Vivo, porque depois é só o vovô para te ensinar. Ele morde! Valeu, galera. Valeu, galera. Valeu, Cassio. Valeu. Só deliciar. Aí, galera, agora nós vamos deliciar.